A CIDADE NO BRASIL Oi ali cara! Bom dia! Cara, primeira vez que eu acordo aqui com o solo cara, até achei que tava sonhando Música Tomamos um cafezão Apesar desse tempo bonito Mais um camping nos espera Vamos agora para arrumar as coisas aqui e vamos para a maquiné O problema é começar agora a arrumar as coisas Acho que estou arrumado Sacanagem É um toque de mágica, só fazer Tchum Como é que se diz pra toque de mágica? Shazam É, eu vou levantar o braço e vai estar tudo arrumado Prontinho, desarmado Agora sim, agora nós podemos ir embora Foi muito legal aqui no Recanto Sobre Agif E acampar lá em cima nos cairns Lá no topo Mas não foi dessa vez, de repente na próxima a gente consegue Ele estava bem úmida E vamos seguir Agora vamos passar lá, acertar, pegar uma cachaça E vamos seguir o rumo Na despedida vamos conhecer um pouquinho aqui Do receptivo do Sobre Agif É da família dos bof Do meu nome Ah, que legal hein Celular, máquina fotográfica Vocês vão voltar Vai estar tudo lindo, vai estar Tchum Jorge Ah, mas já está show assim A cachaça a gente pega aqui em baixo? Pega Aqui está a cachaça Show a cachaça Então a gente está se despedindo Agora do pessoal Despedir aqui do seu tele Fornecedor da lenha, do gelo Tudo que nós precisávamos Parceiros da turma Muito obrigado pela recepção Ah, que prazer Um beijo daquela gente maravilhosa lá Pode deixar, pode deixar Gente maravilhosa lá Meu amor, muito obrigado Que já fechou lá em cima, já fechou Hoje de manhã dava pra ver certinho, amor Obrigada pelo pinhão Ah, pinhão estava ótimo Na recepção de vocês Não vou voltar de novo E vamos lá E vamos lá E vamos lá E aí, prazer Tudo bem? Oi, tudo bem Oi, tudo bem Oi, tudo bem Você não viu esse lugar tem? Sozinho, bem quieto, bem calmo Tranquilo? Tem um amigo aqui Que ele chegou Com um caiaque amarrado Ele deve estar por aqui O que? Roger? Raul Raul Ele está por aqui? Eu vou tirar a volta dele, cara Está bem legal Está bem na dia ali Vai ali Ele falou que vocês já apareceram Não, vamos de volta ali Já encosta lá Vai chegar mais um casal de Kombi daqui a pouco Está legal Nós vamos ficar até amanhã Qual é o valor da diária? É 30 pila Sim, tá? Então de hoje até amanhã 30 pila? Isso, uma diária e 30 pila Fechou, fechou Ah, está ótimo Obrigado, tá? Obrigado, tá? Olha lá Olha lá Olha lá E aí, chegamos, nossa, estada de hoje, Campo em Água de Maquiné. É, aqui vai ser nosso estado agora. Até amanhã. Enquanto o pescador está lá no seu ofício, a gente já invadiu o acampamento do pescador aqui. O caiaque está aqui ainda. E pelo visto, cara, eu não sei se tem algum peixe por aí. Ai, 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 eu acho que não pegou nada. Eu acho que é quando desce aqui. Desce? Desce, porque teve um que já veio de pão. Cara, ele está trazendo cachaça de funcho para nós. Ele não pode tombar a combina. Vai embora, vai embora. Olha o galho. Chegou, seu louco. E aí, já estamos instalados. Deixamos a barraquinha ali embaixo. E aqui. Ele já providenciou o almoço. Carreteiro com a linguiça do Raul. Cara, os vídeos estão começando a ficar repetitivos, cara. Churrasco e careteiro. Só sai isso. E esse louco, eu acho que vai pescar jundiá hoje. Tá, não, mas tem uma coisa que não está fechando aí. Não, eu estou aqui, entendo. Olha o tamanho do jundiá que tu quer pegar. Olha aqui. Só pesca peixe grande, cara. Pequeno, derrota os outros. Que louco. Ah, isso aí é a pescaria do Raul. Só pegar peixe caçador. Opa, ganhou uma visita no acampamento. Isso aí vai dar dois, cara. Será? Passou ali, ó. É dois ou três? Olha. Olha, quer carinho, ó. O mais bonito é que tem vizinho ali que se mexe. Mas tem dois ali dentro, tá bom? Olha aí, ó. E bem. São prestes a nascer. São prestes a nascer. Aqui, ó. Dá pra sentir ele se mexer. Hum, que estranho. Ó, ó, ó. Aham. Ó. É? Aham. Bota a mão do lado. Um, dois, cara. Ó. Vamos juntos, vai. Vem cá. Vem. Vem. E não é que o bichinho me segue mesmo? Tá achando que vai ganhar alguma coisa pra comer? Hum. Não sei de nada. E agora vamos dar uma explorada aqui no camping. Vamos descer um pouquinho o rio. Já vem uns lugares pra colocar as iscas da noite pra pegar uns peixes, uns jundias. Vamos fazer um assado. Ou uma fritada mesmo. Agora nós chegamos na parte baixa aqui do rio. E o amigo vai tentar pescar alguma orelha. Não, na verdade esse tipo de pescaria se chama de fly. Cara, se eu passo perto aqui eu vou mais pra trás. Mostra a técnica correta pra nós. Ainda bem que ele avisou pra ninguém ficar atrás dele, né? Viu ele avisar, né? Isso é bem coisa de antigo. Cara, se eu tivesse ficado em casa eu não ia aprender isso. Viu a vantagem? Puxa vida, tem muito peixe aqui, hein? Ali dá pra ver o reflexo deles. O cardume maior tá ali assim. Tá começando a render. Ali, ó. Uma fritadinha básica. No máximo vai faltar azeite, mas isso a gente resolve. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E o rio aqui é bem raso, hein, e limpo. Ó, já estamos avançando o camping de novo. Por que tu tá andando torto? Só dói tudo, só não dá cabelo, que nem diria o que ela tá dando. Ah, ela também tá andando torta? Olha que fofa, já tá na casa dela. Ela quer dormir, ó. Não, 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 descontraindo depois da chegada. Antes eu nem falei, eles dois vieram de bicicleta de Feliz, Feliz até aqui em Maquiné, deu quantos quilômetros? 180 e pouco só. Mas demoraram três dias. Só que não era pra vir pra cá. Primeiro era pra ser pro recanto sobrar, aí mudou o roteiro, né, por causa do tempo. É, demorou muito tempo. Aí não se vim pra terra e dissemos agora pra cá. E lá em Osório vocês encontraram o cara da bicicleta ali, né, da outra barraca. Eu não lembro agora o nome. Eu tenho adesivo aqui. Também. Que ele foi pro Schwaer de bicicleta, foi... O nome dele é Marlon, né? É, Marlon. Viajante de bicicleta. Mas eu acho que ele teve esse canal. Graças a ele vocês chegaram antes, ele puxava vocês depois. É. Porque não estava muito devagar, né? Sim. Eu queria desistir lá nos doces, Marlon. Ah, só o que me faltava. Desisti na véspera. Agora eu vou apresentar o ciclista aqui que o Cris e a Jack encontraram na estrada aí. Como é que é teu nome mesmo? Marlon. Marlon Pedalar é Possível. Ah, já. Conta um pouquinho da tua história aí. Bom, eu comecei a pedalar por acaso, por obesidade, e meu filho me convidou. Pai, está muito gordo. Vamos pedalar. Vamos dar uma pedaladinha até onde? Até o Schwaer. E eu aceitei, fomos, e foi uma viagem transformadora que eu não andei mais de carro nunca mais. Passei andar só de bicicleta. Foi uma transformação de saúde, enfim, tudo. E acabou sendo da minha vida toda, porque acabei agora tendo a bicicleta como a minha fonte de renda, vendo o livro contando essa história. O livro Pedalar é Possível, um bom livro. Com certeza, com certeza. É, procura no Instagram Pedalar é Possível, entre em contato direto comigo, manda para qualquer lugar do Brasil. Ah, fechou, fechou. Já temos exemplar conosco aqui, vamos dar uma lida. Espero que goste. Eu não leio tanto, mas a esposa que está estudando lá atrás na rede, ela devora livros. Ela que faz letras, ela diz, né? Faça, faça. É, então tem que ler mesmo, tem que ler bastante. E vamos confraternizar agora no churrasco aqui. Isso aí. Tivemos uma invasão de... Mariposa? É, não sei, isso é tipo cupim isso aqui. Um monte, mas muito inseto. Você vê dentro de madeira. Ah, mas aqui da carne nada chega perto, né, Paulo? E iniciando os trâmites da pescaria, pós-churrasco. Vamos dar uma olhada. Cadê ele? Olha, olha Alexandre. Espera aí. Cadê? Vou pegar ele. Não, vou matar ele. É mesmo, o Mussum. Espera aí, espera aí. Adomei ali, Alexandre. Se não mexe com a espera por aqui. Adomei ali. Pegou? Chegou. 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 Oh cara, estou começando a sentir firmeza. Não é uma... Enguia ainda? Não, eu sou. Não sou um negócio. Não sei nada. Pá! Não, não sou. Pode pegar. Ela andou. Ela andou. Graulo, como é que tu viu isso? Choque! Ha, ha, ha. Ha, ha. Tu tá louco, cara? Ha, ha. Solta isso aí, cara. Ha, ha. Vamos botar mais uma espera agora. Vê se pegamos um jundiá na volta. Uma pele de galinha com isca. Prontinho. Feita a ancoragem com as cascades. Depois é só verificar. Pra ver se pegou alguma coisa. Oh! Primeiro! Primeira tirada. Primeiro peixe. Tem a mesma varinha que eu armei da tarde? É. É a mesma? Aham. Jundiázinho. Pequeno, mas saboroso. Opa! Essas pedras rendeu. A fritada de amanhã vai ter alguma coisa. Vai dar bom, vai dar bom.